Pela primeira vez, a Ubisoft basicamente liberou um conteúdo não lançado para a comunidade testar no servidor ao vivo e checar o que está em produção para a quarta temporada em dezembro. No caso, o conteúdo é a mais nova interface in-game do Seed, que de primeira vista parece ser horrível, mas é mais completa e importante do que parece. Além do mais, eu tenho algumas informações da próxima temporada e também do competitivo para compartilhar com vocês. Antes de mais nada, esse vídeo está sendo patrocinado pela galera do Standoff 2, um jogo de tiro tático mobile completamente gratuito. O game é focado no modo plantar bomba, porém ele conta com outros 5 modos diferentes para você escolher. Standoff 2 também possui um cenário competitivo bem amplo, e até com participação de algumas equipes brasileiras também. Se você quiser investir nesse jogo, você será fortemente recompensado por isso. A gameplay é bem tranquila e intuitiva. Na minha primeira partida, por exemplo, eu já consegui fazer mais de 30 eliminações bem de boa, e olha que eu nem jogo no mobile, viu? O jogo possui diversos mapas, todos muito bem construídos para essa gameplay de alto nível. E olha só que massa, o game possui diversos skins de armas muito bem trabalhadas e baratas. Com centavos, por exemplo, você compra uma skin de arma lendária. E melhor, se você não quiser ela ou quiser uma grana adicional, você pode vender na loja pelo valor que quiser e esperar os outros jogadores comprarem. E finalizando partidas, você ganha moedas. Moedas essas que podem ser utilizadas para abrir e comprar mais caixas com skins novas também. Standoff 2 é definitivamente o jogo que você precisa conhecer. Acesse o link de download aqui na descrição e comece a jogar gratuitamente agora. Me adicionem lá para a gente trocar umas balinhas, viu? E muito obrigado a galera do Standoff 2 pela moral. Bom galera, essa semana foi uma semana recheada de novidades para o competitivo do jogo. Para começar, foi confirmado que o Major de agosto vai acontecer dos dias 16 a 22 de agosto, e dessa vez no México. O campeonato vai seguir o mesmo formato do Six Invitational, com a presença das equipes em LAN, mas sem a presença da torcida. O campeonato com certeza vai trazer as melhores equipes para a disputa, e as equipes classificadas serão definidas durante as próximas semanas através de Ligas Six, Ligas Regionais e muito mais. O legal desse anúncio é que a partir disso podemos deduzir que a terceira temporada chega dia 13 de setembro, levando em consideração que a temporada deve ser revelada no dia 22 de agosto, e após as três semanas obrigatórias de TTS, ela deve dar as caras apenas em setembro. Como essa temporada está bem longe por enquanto, vamos aproveitar para falar das novidades do R.C. Share, que liberou nessa semana quatro novos pacotes das Ligas Regionais com esse visual novo, diferente dos últimos pacotes coloridos adicionados. Além disso, 11 organizações receberam as suas skins no jogo nesta semana, incluindo Black Dragons, Dark Zero, dentre várias outras. Na real, eram para ser 12 organizações, mas como a Kayle saiu do cenário, aquela belíssima skin da M4 teve o seu lançamento cancelado. Mas de qualquer forma, várias skins bem caprichadas estão disponíveis, e já na próxima temporada teremos as skins das equipes nível 3 do programa, incluindo Team One, Fúria, Santos, etc. Vale ressaltar que após esse lançamento, o R.C. Share vai ajustar as organizações em cada nível, então algumas equipes podem subir de nível, enquanto outras podem descer. E isso vai influenciar diretamente nas skins que a gente vai começar a receber a partir de 2022. E para celebrar esse momento, o sorteio de julho lá do nosso canal na Twitch será de 16 mil créditos R.C. Para você conseguir comprar pacote de liga regional, skin de time, passe de batalha, elite novo que seja, 16 mil créditos R.C. para você usar como bem quiser. Basta se inscrever no canal da outra plataforma e pronto. O sorteio vai acontecer numa sexta-feira, dia 23 de julho. O link do canal vai estar aqui na descrição para facilitar o seu acesso. Boa sorte. Agora falando de conteúdos futuros, em fevereiro foi confirmado dentre várias novidades que o Seed iria passar por uma mudança visual completa. E esse retrabalho estético, entre aspas, iria chegar em partes ao decorrer das quatro temporadas do ano. E realmente é o que vem acontecendo. A gente começou recebendo os novos ícones dos operadores, mudanças em abas da interface do jogo e até uma repaginada completa na aba de esportes da loja. E ainda nesse ano, o menu completo será retrabalhado, incluindo uma nova tela de início, novas telas para os modos de jogo disponíveis, para a janela de operadores e até na ala de customização de armas também. São muitas mudanças chegando, porém uma parte que seria alterada e a gente não fazia ideia era a interface em game do Seed. Em abril, o Triple L postou no seu perfil do Twitter o que seria a nova interface do jogo, que de primeiro momento gera aquele sentimento de que droga é essa. Mas na verdade é que ela era uma versão bem inicial de desenvolvimento. E hoje você não vai só checar a nova interface, como você também vai poder testá-la por conta própria. Para fazer isso, você precisa ser do PC e abrir a sua Steam Epic Games ou Ubisoft Connect, ir na sua biblioteca e selecionar o Seed. Vai lá em propriedades e lá na última opção de argumentações de inicialização do jogo, você escreve o seguinte comando, barra revamp HUD. Feito isso, basta dar um salvar e abrir o seu jogo normalmente. E assim que você entrar no jogo, você vai deixar de ver essa interface e vai começar a ver essa nova interface. A principal mudança com certeza está na bússola do jogo, que deixou de ter aquele visual redondo no canto da tela e passou a ter essa barra na parte central inferior. Ela de primeiro momento pode parecer ser meio desnecessária, mas ela funciona de forma bem interessante. Essa bússola divide os pings feitos em andares acima de você pela barra cinza superior, os pings feitos no mesmo andar que você nessa barra mais clara, e os pings feitos em um andar abaixo de você aparecem nessa barra cinza inferior. Dessa forma você pode distinguir a direção e o andar do ping de forma bem mais rápida e clara. A segunda mudança fica na parte de munição das armas, onde agora permite com que você veja quantos projéteis cada arma tem, tanto no total quanto no cartucho atual. Sempre que você trocar de arma ou utilizar um gadget secundário e primário, vai aparecer na interface marcado qual armamento que você está utilizando. E essa interface já está sendo ajustada para todas as proporções do PC, como a 5x4, a 4x3, 3x2, 16x10, 5x3, a padrão 16x9 e a 19x10 também. Outra coisa que essa interface se mostra bem melhor que a atual é no quesito de munição dos gadgets primários. Com gadgets implementáveis como as pestes do Mozi ou até mesmo as estações da Thunderbird, a gente tem um número com a quantidade de gadgets disponíveis ainda. Com dispositivos de dupla munição como a besta do capitão, a interface separa também os dois tipos de projéteis na tela. E com gadgets que vão se desgastando como a marreta do Sledge, existe uma barra que vai diminuindo conforme o uso, bem como acontece com os gadgets recarregáveis como os óculos inteligentes do Warden também. E por último, a nossa vida aparece ali na ala esquerda na forma de barra, e não de um círculo como na versão atual. E essa é uma versão da interface bem desatualizada, já que no vídeo de revelação da North Star, a gente tinha a foto do operador no lado da contagem de HP. Então essa deve ser uma mudança a caminho nessa interface nova. E provavelmente o que você mais detestou foi essa bússola central, né? Mesmo com a opção de poder desabilitar ela, a Ubisoft já confirmou que eles já diminuíram a bússola na versão atualizada dessa interface. Porque sim, a Ubisoft liberou a comunidade a testar e aproveitar essa interface nova, e ainda pediu o feedback da galera que quiser passar. E através desse montante de feedback recebido, eles já confirmaram que a bússola é um ponto já corrigido na versão atualizada da interface. De acordo com eles, essa é uma novidade marcada pro final do ano, então somente na temporada 4 ela deve dar as caras. E eu sei, pode parecer que ela tá pronta pra ser lançada, mas na verdade não. Ontem em live a gente testou ela durante umas 4 horas mais ou menos, e realmente existem alguns problemas e bugs ainda com essa versão. Como quando você vai reforçar uma parede ou fechar uma barricada, o status aparecerá aleatoriamente na tela. Os avisos de recarregar a arma não aparecem na tela e vários outros problemas. Então pra você que é do PC e quiser testar, basta ativar essa interface lá nas propriedades e aproveitar. Caso você não goste, basta remover o comando e voltar pra versão atual e oficial. Só o que eu posso dizer é que a Ubisoft mandou muito bem. Ao invés deles tentarem esconder essa interface nova, eles liberaram e convidaram a comunidade a testar essa versão nova do HUD. Isso mostra um avanço na comunicação da Ubisoft conosco, e mostra que realmente o nosso feedback é bem-vindo. Com certeza eles estão recebendo diversas opiniões a respeito disso, e você também pode enviar a sua opinião caso você queira através das redes sociais e do Reddit do jogo. E olha só que massa, o Maxine Deagle, programador de interface do jogo, através do Twitter respondeu um jogador que disse que uma concept da nova tela de placar preta ficaria bem melhor do que a versão atual. E ele respondeu explicando que essa ideia não seguia o guia de design criado pela equipe de arte, já que tanto a galera de modos de jogo e programação precisam criar conteúdos conforme esse guia pra tudo seguir a mesma identidade. Mas ele respondeu que vai ver se ficaria legal uma tela de placar preta, e já pensou que maneiro se isso chegasse no futuro? Mudanças assim podem acontecer. Além da imagem do operador próximo ao HP, a tela de replay também parece que vai ser atualizada nessas duas próximas temporadas, com o card do operador que te eliminou aparecendo. Mas eu quero saber de você, você gostou dessa nova interface? Vai conseguir testar ela ou você é do console? Comenta aí abaixo o que você pensa a respeito e também o que você mudaria nela, viu? Não se esqueçam de conferir o Stand Off 2 e também participar do sorteio de julho lá na outra plataforma, hein? E por enquanto é isso, galera. Eu vou ficando por aqui, mas se você gostou desse vídeo, não se esqueça por favor de compartilhar com seus amigos para me ajudar no feedback positivo, tá certo? Eu me chamo Gabriel Serqueira e esse foi mais um vídeo do canal G7Gamer pra vocês. Espero muito poder contar com a sua presença no meu próximo vídeo e até mais, galera. G7Gamer pra vocês. G7Gamer pra vocês. E aí Amém.